Fala Antônio, vamos estudar. Aqui é o GCM Ribeiro, aprovado o último concurso aqui da Guarda Municipal de Simões Filho, passando aqui para te agradecer o material de legislação municipal. Graças a seu material, eu consegui gabaritar as questões da minha prova, obtendo minha aprovação. E vale ressaltar que eu já gabaritei também em outras provas, inclusive a de Canidero São Francisco. As questões de legislação municipal, graças a seu material, eu gabaritei, mas não fui bem nas demais matérias. Contudo, vale ressaltar que seu trabalho é de suma importância, pois outros cursos preparatórios não dão a devida importância da legislação municipal. Obrigado Antônio. Força e honra. Tamo junto. Bom dia pessoal, novidade, vocês pediram bastante aí no WhatsApp, né? Então vamos lá. Questões da lei orgânica de concessão de Jacuípe, Bahia. Bem, eu vou trabalhar com a lei orgânica que pedi, né? E também a história do município. Serão esses dois PDFs que vão estar à venda para vocês muito em breve, tá? Mas eu tenho que terminar outros projetos aqui ainda. Então, quando estiver pronto, eu dou um recado aqui a vocês. Tá ok, turma? Então vamos lá. Esse aqui é o meu contato para informações sobre os materiais, né? Futuramente, se vocês querem comprar, está aí o contato. Pode estar adquirindo e vamos lá. Lembrando aqui a vocês que eu não tenho parceria com ninguém, tá pessoal? Não vendo pelo Hotmart, nem outra plataforma por enquanto. É apenas pelo WhatsApp, ok? Sim, vocês falam diretamente comigo, tá? Às vezes com a minha esposa, mas 90% das vezes é comigo que vocês falam, ok? São fundamentos do município de Conceição do Jacuípe, exceto. Eu não queria falar de Jacuípe, exceto. Letra A. Eu volto aqui em 10 segundos com o gabarito. Retornei, pessoal. Então vamos lá. O gabarito da questão é a letra C. Pessoal, o gabarito da questão aqui é a letra C. Isso aqui não é um fundamento, mas sim um objetivo, tá? Do município. Um objetivo fundamental, dentre outros, está de assegurar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, tá? Isso aqui não é um fundamento, mas sim uns objetivos. Tem os fundamentos do município, então ele tem seus objetivos. E dentre outros, tem o objetivo de assegurar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Gabarito, letra C. Pessoal, vamos lá. Questão número 2, diz assim. A emancipação política do município de Conceição do Jacuípe ocorreu em letra A. 10 de outubro de 1961. B. 15 de outubro de 1961. C. 20 de outubro de 1961. Ou a letra D. 25 de outubro de 1961. E a letra D. O gabarito da questão aqui, pessoal, que é da caneta, é a letra C, tá? A sua emancipação, né? Como consta aí no artigo 4º, foi o seguinte. O município de Conceição do Jacuípe, concede na cidade que ele dá o nome, lotado de autonomia política, administrativa e financeira, resta e floresta orgânica. Aí tem aqui, ó. O dia 20 de outubro é a data histórica da emancipação política do município, que se registrou no ano de 1961, tá? E é considerado feriado do município. Terceira questão de hoje, vamos lá. Qual o gabarito está correto? Eu quero o correto, pessoal. Letra A, B, C, D ou a letra E. Pessoal, então, o aplicativo aqui falhou, tá? De tanta perna que aconteceu agora aqui. Será ligando, falhando aqui. Então, vou utilizar essa caneta provisória. O gabarito da questão aqui é a letra E, pessoal, tá? Então, independente se a R, o Legislativo e o Executivo, tá? O gabarito aí, artigo 5, na sua tela. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o Executivo e o Legislativo, tá? Questão número 5. São símbolos do município, sua bandeira, seu hino e o seu brasão. São símbolos do município, sua bandeira, seu hino e seu brasão. Correto ou errado? Então, pessoal, o gabarito da questão aqui está correto, tá? Gabarito correto. Artigo 6º, né? Os símbolos do município são, né? A bandeira, seu hino e também o seu brasão. Como praticamente todos os municípios, né? Vamos lá, questão número 7. Bora! O município poderá dividir-se para fins exclusivamente administrativos em bairros e distritos. 1. Denomina-se bairros as porções contínuas e contíguas no território da sede, sendo a unição própria, representando meras divisões geográficas deste. 2. É facultada a descentralização administrativa com a criação nos bairros e subsedes da prefeitura na forma de lei de iniciativa do poder executivo. E a letra D, vamos lá, aqui. Distrito é parte do território do município, dividido para fins administrativos de circunscrição territorial e jurisdição municipal, com denominação própria. Então, quais foram corretas? A letra D, todas B, 1 e 2, C, 1 e 3, ou D, 2 e 3. Então, pessoal, finalizando a matéria de hoje, gabarito da questão é a letra D, tá? Nesse caso aqui, pessoal, é com denominação, tá? Própria. No que consta no artigo 8º, inciso 1º. Denominam-se bairros as posições contínuas e contínuas do território da sede, com denominação própria, representando meras divisões geográficas deste, tá? Então, é isso aí, pessoal. Foi a introdução aqui, ela é orgânica, mas a gente engatinha aqui, né? Começar. E em breve tarei mais questões, tá? A próxima aula será um pouco sobre história, dados gerais, tá? Dados IBGE do município, a gente saber a população, a área, né? Essas coisas aí, como sempre. E é isso aí, pessoal. Fim com Deus. Bons estudos. Eu espero que vocês tenham gostado da novidade. Se gostou, deixa aí. Dez likes no vídeo, tá? Fica com Deus. Tchau.